Música Ai irmã, chegamos no clube Olha irmã, que clube bonito esse, né? Cheio de gente, é sim irmã Olha quantas pessoas Ai, amigas! Oi amigas! Tudo bem com vocês, amigas? Sim, sabia que tem piscina aqui no clube? Eu sei disso, por isso que eu vim pra cá para esse clube Eu já estou animada, por isso que eu já vou entrar na piscina É, já? Já! Nossa! Estou com muito calor, esse sol está rolando muito É, eu quero tomar um sol irmã Eu quero tomar um sozinho, eu também quero tomar um sol Quem sabe não aparece mais alguém aí, não é? Alguma amiga nossa, vamos esperar mais um pouco amigas? Vamos? Ah, não sei não Vamos tomar um sol primeiro Depois a gente toma banho na piscina lá, legal Ah, é porque a gente está com muito calor Mas a gente vai tomar um pouquinho isso Tá bom então Ai, vamos tomar um sozinho Assim, amigas Olha só, tem mais gente ali É, pessoal lá sentado na cadeirinha tomando solzinho também, né? É mesmo Ai Olha, quem é você? Oi, eu sou a Pinky Pinky Tudo bem com vocês? Ei, amigas Oi Ai, peraí, deixa eu levantar Oi, amiga Oi Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Verdade, Rocker Ai, que legal encontrar vocês aqui É todo mundo aqui? É todo mundo aqui tomando solzinho, né? No clube É, eu já ia tomar banho de piscina Só que as minhas amigas falaram que eu vou tomar um pouquinho de sol Foi? Uhum Ah, tá, tá bom então Mas eu já tô com muito calor, eu tô suando, quero ir logo na piscina Quem quer ir na piscina, levanta a mão Ai, vai lá vocês, eu vou tomar mais um pouco de sol, que eu vim por causa desse sol O que você quer, Pinky? É, eu acho que eu vou ficar aqui tomando sozinho também, viu? Tá, daqui a pouco a gente vem tomando sozinho Tá certo Tá bom, vai lá Tchipum, tchipum A água tá boa Ai, peraí, peraí, calma Já chega de tomar esse sol Esse sol tá ardido, tá rachando a cara, meu Deus do céu Daqui a pouco eu vou ficar mais velha do que eu já sou Já me chamo de vovó por causa do cabelo branco, vou ficar mais velha ainda Deixa eu pegar meu negócio ali, porque eu não sei nadar, então vou lá pra piscina Pra piscina lá Ai, ai, não tem nenhum funcionário aqui pra me ajudar Deus é mais, tem que levar esse negócio sozinho Ai, eu acho que já tá bom desse sol, viu irmã? É, eu também acho Então vamos lá para o clube Oi, o clube aí você já tá, né irmã? É, lá pra piscina Oi, vamos Oi, Pink Oi Vou ser mal sozinho também Ai, tô quase indo lá na piscina também Ai, deixa eu levantar Ai, desculpa, desculpa, amigas Desculpa, viu? Você tá indo na piscina? É, eu acho que eu vou na piscina também Tá todo mundo indo lá na piscina Eu também Deixa eu ir na piscina Vamos lá na piscina? Então vamos Vamos lá na piscina Ei, peraí, peraí Também vou Porque eu não vou ficar aqui sozinha não Qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Rosa Rosa? É Oi Rosa, eu sou a Roxinha e eu sou a Verdinha Ai, tá bom Cadê o meu vestido Nomes mais esquisitos Também acho Oi Ai, vamos lá irmã, vamos lá Eita, quanta gente nessa piscina Oxe irmã, só tem duas pessoas Vamos ver quem dá o melhor salto Vamos lá Eita irmã, caiu de cara na água Oi Que misericórdia Ai, deu até um salto É, você é demais irmã Ai, essa piscina tá tão boa Tá uma delícia mesmo Ai Oxe, que coisa Vem pra cá Ei, cadê vocês amigas? Estamos aqui ó Ah Eita, a colega lá caiu lá ó A colega caiu Desculpa Ajuda ela aí Desculpa Rosa Ai, tudo bem Eu vou subir por aqui mesmo É, 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 é Olha, olha, olha Pronto Pronto, Rasinha Fica aqui Não sobrou a gente Amiga É melhor a gente subir lá Ai, fica aí Oxe, daqui a pouco vocês saltam um pum aí Como é que eu fiz? O que é que é isso? Não vai entrar na piscina não, amigas Ai, a gente A gente Tá esperando Tá olhando se não tem alguém pra ficar assim Eu vou pulhar, vou pulhar, vou pulhar agora Vou pulhar, vou pulhar Ai, ai Eita, escorreguei Nem deu pra pulhar, que coisa viu Ai, meu Deus do céu Ai, ai Tá todo mundo aí boiando Todo mundo boiando Que legal Que legal Ai, quer saber, eu vou entrar logo, amigo Então entra logo, entra logo Vamos lá Eu vou dar um salto Eu acho que tem alguém se afogando Tem alguém se afogando Ajudem, ajudem 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 Cadê? Salva a vida, salva a vida Salva a vida Já vou, já vou, já vou Tô indo Ai, quem é que tá se afogando? Ali Ali Amiga Procedimento aqui de reavivamento Ai 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 Cospe Cospe Ai Ela cuspiu Ai Desculpa Amigas Ai Ai Eita Essas amigas não são amigas não viu Eu acabei de me afogar Corri E elas se jogam lá na água Você jogou lá na água Tá bem aí pra mim Oxe Eu sei nadar Você não sabe não É né Tá bom então Tá certo Eu vou te Eu vou tentar te soltar Piscinar Sobe aqui nas minhas costas Ai que legal amiga Muito obrigado viu Ai Agora eu vou me jogar Essa piscina tá uma delícia Também Que bom Olha só que eu fui fazer Ai sai da frente Sai da frente aí por favor Sai da frente Sai da frente Viu que a vovó tá chegando Tá chegando a vovó Ei Aside Olha tá é Ai Ai P warranty Espera aí Calma あー Olha aí Ei Deixa lá Eu não sei nada não viu Sai da frente Sai da frente Sai da frente Ai Eu não sei nada Sai daí Sai daí Eita, piscina pequena pra esse negócio, moça Pelo amor de Deus, moça Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu Ai, sai da frente, sai da frente Ai, ai, chega Eu não vou ficar mais aqui, não Essa mulher tá ficando doida Pôs esse negócio aí, dê licença, viu Dê licença, não quero mais Fica aí você sozinha Eu também não vou ficar aqui, não Oxi, come aí um pouquinho de água Ah, nessas horas não sai cuspe Vai, cuspe de novo Ai, deixa eu ver aí Pronto, vamos ver, tome Vai, Pink Não vai agarrar em mim, não, menina Abre a tua, avó Você não tá vendo que não vai agarrar em mim Esse cuspe Pera, olha, Pink Que meninas são essas Não respeita a minha avó É Não respeita a nossa avó Com licença, eu vou é pra casa Tchau Tchau Já foi tarde Tchau 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 Tchau